Música Atriz, professora, mãe, esposa, dona de casa. Nos papéis da vida sem roteiro, Sandra Dani é, antes de tudo, mulher. Teatro é uma casa também, né? O palco é uma casa. Com seus personagens, com as suas situações dramáticas, né? Uma das damas dos palcos gaúchos, ela começou a atuar quando cursava a faculdade de psicologia nos anos 70. Em 40 anos, foram dezenas de peças encenadas, mas fora do eixo Rio-São Paulo. Ficou por aqui e adotou a vida acadêmica. O casamento e os filhos com o diretor carioca, Luiz Paulo Vasconcelos, consolidaram a permanência em Porto Alegre. Enfim, pôde optar por uma carreira menos comercial. Eu consegui fazer algo que era, vamos dizer, um objetivo que eu tinha, né? De fazer um trabalho de conteúdo. Essa é agora a minha sorte. Em fazer pensar. E pensar, tu podes pensar pelo riso, podes pensar, né? Tem N maneiras, né? Chorando ou não, ou refletindo, ou se angustiando. Comprometido como? Com o homem, né? Em fazer esse homem melhor. E quem é que vai me trazer o teu pai de volta? Quem procura uma assessoria hoje para planejar a carreira pode pensar em uma estratégia regional ou em outros circuitos culturais. O que as jovens atrizes precisam ter em mente é a diferença entre reconhecimento e fama. Fama é ligeiro de conseguir, né? As pessoas que buscam reconhecimento ou que querem simplesmente passar uma mensagem importante, que elas não têm mais como guardar para elas, né? Que a arte faz explodir. Essas pessoas aí, elas vão buscar se aperfeiçoar, elas vão buscar um meio e isso é difícil. Pois o treino é puxado de segunda a sábado até três vezes por dia. A judoca ouro no Pan Americano de Judô de 2012 e bronze no Pan de 2011 trabalha firme. Ela quer muito uma medalha na sua segunda Olimpíada, no Rio, em 2016. Olimpíada é momento decisivo, é o último, para mim é bastante decisivo, eu estou disputando com uma guria do Rio. Se eu chegar no Rio e conseguir o meu objetivo, que eu vou conseguir, que é subir no pódio, já vou ficar feliz para sempre. Mas o kimono só disfarça a jovem de 27 anos que faz faculdade, cuida da casa onde mora com o namorado e também é muito vaidosa. Eu me cuido, eu procuro me arrumar, procuro me maquiar, procuro se eu vou sair de algum lugar. Eu sempre procuro colocar uma roupa mais bonitinha, assim, para me sentir mais mulher, né? É, mas teve um tempo em que as mulheres não podiam competir em alguns esportes como futebol, o alterofilismo e as lutas de qualquer natureza. O decreto da Era Vargas vigorou até 1979. O motivo da proibição é que esse era considerado um esporte que fazia mal ao físico frágil. Frágil? Etier é um dos companheiros de treino de Maria. Um dia convidou a judoca para começar com a faixa branca em outra luta, o jiu-jitsu. Geralmente, no jiu-jitsu o pessoal vai um pouco mais leve, porque as meninas estão começando. E ela foi lá, bateu muito em todo mundo, quase, né? No pessoal que foi leve com ela. Características físicas de massa muscular, hormonais, diferem homens e mulheres. Mas as regras do esporte se valem de equipamentos, pesos, categorias. Não para proteger as mulheres, mas para respeitar as diferenças entre os atletas. Agora, na questão de gênero, elas levam até alguma vantagem na busca da superação dos limites. Acredito que a mulher se sobressaia nesse ponto ao superar o treinamento repetitivo muito mais do que o homem. O homem necessita muito mais de pulso do treinador para que se mantenha concentrado. Eu acho que a mulher tem essa vantagem de característica. É lógico que eles sempre vão ter mais força que a gente, mas a gente aguenta mais porrada, isso eu tenho certeza. No esporte como na vida, as mulheres têm sua força.